O... O Carinha vai fazer assim, ó. Você faz... Ah não! Corre, corre! Quem é você? Esse pretinho aqui. Quem? Esse pretinho aqui tá com ele. Você é o Médio G aqui. E o Médio G vai morrer. Tá batendo no cara? Ah, falei, ele veio só aqui que é bom pra tosse. Morreu! Falestreu! Agora eu vou ganhar esse... Nossa! Tá bem. Um... Sai daqui! Sai! Trinion! Você quer destruir um barbe-esponja? Pronto? Pronto? Não... Pronto, Tom. Não é pronto. Um... Verde! Não. Não, elas... ainda não é tão verde assim, não. Sai dai! Sai daí! Sai daí! Ui! Não! O que tu fiz? Pimenta! Pimenta! Vou pôr lá pro furo do trem Não! Aí não! Ele tá com o burro Ele é burro pra caramba! Ó, vou até mostrar pra ele Porque ele vai ficar com o burro Sai daí! Oxi! Sumiu! Ele quer fazer A gente tá com o burro Mentira! A gente tá com a vida inteira A gente tá vivo Velho! Tem outra fase, né? Não! O que é isso? Não! É porque eu tô jogando com o cara O cara que se liga O cara que se liga Eu tô engraçado Fazendo surfar Como é que ele tá surfo? Foda! Se não dá pra ver Ah! Bugou! Bugou o bicho! É bicho de lueta! Tá! Vou... Tirar o meu estilo lindo E eu também vou... Eu também vou tirar o meu estilo lindo Sério? Velho! Eu caí igual a ele Sobou igual a ele Eu ia tentar ir fazer em um LG Ele Tem outra fase, né? Tem só que... Vai ter que atirar o cara Tu quer que eu tire ou não? Se tu sair ele vai junto Não vai nada Não vai nada Pode sim Ó Falou! O que que tá escrito? Qual é o que clica? Esse? 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 Vai em outra Porque aqui foi muito chato Foi nesse Com alguém Ó Espero que vai nascer alguém A gente vai ter que esperar Ah não Que cara foi muito chato Que tal a gente achar outro? Uma forma de... Não Vamos achar outro cara É que ela faz um cara boa? Não Só que não vai entrar Quando eu entrar Não vai dar Entendeu? Uhum Aí vai ficar Com coisa Ia dar Aí tá querendo que... Aí vai mudar um amigo já Só que vai demorar De noite eu não vou ficar... Vai fazer aí né? Eu vou fazer aí né? A gente vai fazer aí né? Tem que ser na frente Tá bom Vamos ver É que... Aí é só... É um trabalho Aí ele vai tipo assim Deixar três amigos no mesmo caminho. Um com o outro. Mais dez com mais. Aí vai ficar... Ah, eu não vou gostar. A gente vai com uma... A gente vai com uma... A gente vai carregando. A gente vai carregando o mesmo. Pera aí, não. Tá funcionando. Tá demorando. Tanto botão pra tirar isso. É, é melhor... Faz o que pra reiniciar? O quê? Pra reiniciar o jogo. Faz o quê? Tem nada pra reiniciar. Vou acabar esse jogo. Ah, quando... Tiver no meu nome... Vai ter que acabar o jogo de vez. Tiver no meu nome. Ele deve ficar arregado bom também. Vou acabar o jogo de vez. Não quero mais. Jogo chato que acabou. Rápido. O que é isso? Nem sei. Acabando com o jogo? Tira disso, cara. É, não cai. Arranci o jogo, sei lá. Quer coisa. Isso aí não adianta não. Pode, pode. Se eu jogar, vai vir ao vídeo diferente. Cante, espiagem, jogar tão legal. Você decide. E eu vou jogar... E eu vou jogar...